Eu sou a Andréa Del Fuego, sou escritora, tenho livros de contos, tenho um romance dos malaquias, alguns livros infantis, um livro juvenil e estou terminando agora um romance que vai sair pela Companhia das Letras em breve, ainda com título indefinido. E o que você espera desse nosso primeiro encontro com autores e ideias com você sobre um mini conto, Andréa? Será um prazer estar na Biblioteca São Paulo, no Encontros e Ideias, conversando sobre o mini conto com o Nadoff, falando também sobre a criação literária, sobre a relação desse mini conto com as imagens, com a fotografia, sobre os autores também que já escreveram sobre o conto. Eu espero vocês, será dia 2 de março, às 11 horas, na Biblioteca São Paulo. E a gente vai treinar também como faz mini conto, né? Ah, sim, se você quiser levar um papel e uma caneta, a gente pode fazer uma pequena oficina. Brincar de mini conto, brincar de massinha. Dia 2 de março, sábado, na Biblioteca de São Paulo, às 11 horas. Esperamos vocês. Até lá.